Mas como eu faço a gravação do meu pitch acadêmico? Será que eu preciso de algum equipamento específico? Calma, é possível gravar um bom pitch em casa. Vou mostrar pra você. Primeiro, crie o seu roteiro, resumindo suas ideias conforme os tópicos que mostramos agora há pouco. Se quiser treinar a fala, não faz mal. Pronto pra gravar? Procure um ambiente silencioso, sem ruídos e com fundo legal. Para evitar o eco, prefira locais abertos, como uma varanda, ou que tenham móveis, como um escritório, um quarto ou uma sala. Lembrando que este ambiente também deve ser bem iluminado. E você deve se posicionar de frente pra luz, evitando sombras no seu rosto. Posicione o microfone perto da sua boca. Pode ser o fone de ouvido do seu celular. Ele vai te ajudar muito. Iluminação e áudio, ok. Agora é hora de posicionar a câmera ou o seu celular. Seu equipamento deve ficar sempre na posição horizontal, deitado. Se tiver algum suporte, ótimo. Se não, tudo bem. Você pode improvisar com livros, fita adesiva. O importante é que a câmera fique estável. Para mandar bem no enquadramento, posicione a câmera na altura dos olhos, com a postura ereta, como em toda boa conversa. Caso fique difícil de lembrar todos os tópicos, pode fazer uma colinha e deixar perto da câmera. Neste caso, a colinha é permitida. Agora é só apertar o rec e depois que terminar, conferir se deu tudo certinho assistindo o seu conteúdo. Tomara que tenha gostado das nossas dicas. Esperamos o seu vídeo em breve, hein?